Olá, minha gente. Na manhã de hoje eu tive a grata satisfação de reunir com a superintendência do Banco do Brasil em Minas, doutor Gustavo, sua equipe. O mesmo me informou que foi incluído ontem no plano safra do Banco do Brasil para ser financiado a nível nacional os remineraladores de rocha. O caso nosso é o basalto. Este assunto nós começamos a discutir ele em agosto do ano passado. E através da sua equipe, das pesquisas, eles conduziram a fazer essa introdução nesse plano. Então ganha o agronegócio brasileiro, ganha o Brasil. Nós vamos ter uma nova opção de produtos de remineralizadores para poder fortificar o agronegócio brasileiro. Parabéns a todos nós, produtores rurais.